Música Calma lá jovens, que o Agora é Tarde Volta no Tiki Titim, ele só de tempo, é RAPIDEX! É muito bom assim, né? É bom! É pra RAPIDEX! Pô, você não quer nem... Não, é pra RAPIDEX! Caravana agora é tarde! Caravana mas desmarche não, desmarche não! Desmarche muito! Filma a Ilha da Vida! Nunca vi um Marcelo, mas o MENCIO fez a Ilha da Vida! Que que ele vai falar com o cara? O cara, o cara... O cara, o cara, o cara... Música 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 Ele começou melhor do Líndcio Música 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 O que é isso do Pânico? Finite Lorgan do Pânico Ok, bora? Cintureira no Jack Alfinete mostrando sua cintureira De quem? O que é essa menina? 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 Se eles lê até aqui, pô Mas é uma coisa que eu não... É uma patrão Aí você tira uma foto minha aqui também Eu quero tirar uma foto minha aqui Eu quero tirar uma foto minha Ela vai embora, acabou o problema Ah... Tá voltando um pouquinho A gente tá voltando um pouquinho A gente vai dar dor em eles por fone E vai pra eles ficar com os valores aqui A gente vai dar dor em eles por fone Aquela machadinha do alfinete Deixa os papel aqui Tá, todos vão embora Essa gente vê a gente... Tá passando agora? Tá passando a TV Bom, na minha TV eu tô ouvindo agora Que você tá fazendo Um... Que você tá fazendo? Tá passando agora... Tá passando agora... Tá passando agora... Um... Tá passando agora... Como é isso? O público... Tá meio direto aí... Tá filmando... Tira foto... Filma a cara dele se eu for... Olha que... Isso que vai ligar ao gravar... Apareceu o filme... Próximo... A próxima! A próxima! A próxima! Até agora! Rádio, desculpa! Boa! Boa! Bonyol! O que é que ele falou? Ódio da banda. Atenção banda 3, 2, 1, japa! Atenção banda 3, 2, 1, japa! Atenção banda 3, 1, japa!